E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma pegada iludida não E uma pegada que descalma, me descalma que não se ama Que bom a pegada, chegamos no domingo com um festão E aí você sabe né, a era devido vai acabar com nossa festa Mas não é acabar né, fazer uma festa diferente Vou começar uma noite maravilhosa aqui pra vocês Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pela recepção Todos os aspectos aqui, tanto pelos habitantes da cidade Quanto pela equipe aqui que está promovendo o evento Muito obrigado pela oportunidade 50 reais Eu e casca de bala Nós não perdo a vaquejada Nós não perdo a vaquejada Eu e casca de bala Nós não perdo a vaquejada Nós não perdo a vaquejada